Eu sou casado e sou feliz, não preciso pecar Naujus é um jovem que busca a felicidade como todos os jovens mas que agora conhece o nome da sua felicidade que é Jesus de Nazaré Eu fui meio que, vamos dizer assim, que empurrado para a música que eu não tinha uma aptidão muito grande para a colégio passei algumas dificuldades familiar logo quando eu estava ali no comecinho do colegial e aí acabei saindo e aí para quem não estudou muito, vamos para a arte, vamos fazer arte e aí comecei ali na época dos comícios, cantando em comícios, cantando em bazinhos e até conhecer Jesus e Ele me fazer a proposta para cantar só para Ele Porque era isso que eu fazia ao contrário no forró secular eu desunia as famílias com minhas letras eu tinha um compromisso com o meu bolso, com minhas riquezas em pagar minhas contas, em ser famoso e eu não queria nem saber quem ia ouvir a minha música e o que ela ia causar nas famílias, nos jovens eu queria saber se eu estava bem então hoje, consciente do que eu fazia eu gosto e quero passar o resto da minha vida agora contornando e restaurando aquilo que sem querer acabei fazendo com muitas famílias e com muitos jovens então por isso hoje minha bandeira é junto com São José provedor da família de Nazaré cantar para a família e para os jovens, de modo geral o forró é dois tempos o primeiro, como já disse, é um meio de vida, de sobrevivência sem muitas pretensões, a não ser minhas e hoje com a pretensão de evangelizar através de um ritmo eu sei que é um desafio muito grande mas através de um ritmo que é tão conhecido pejorativamente, de uma maneira tão negativa tento levar agora positivamente o meu forró eu não faço muito plano assim para o futuro eu sou bem, vamos dizer assim, organizado nos meus projetos porém eu não tenho um plano tão distante agora a gente vai gravar um DVD vamos estar, provavelmente, lançando esse DVD no Valéu, em Fortaleza e é isso, vai vir daqui a mais ou menos oito meses o novo CD já estou pedindo a Deus a graça de, a respiração em que tema Ele quer me levar nesse novo CD então é isso, um CD, um DVD no Minho, para esse ano o meu sorriso não é um sorriso à toa não preciso pecar pra dar na boa